As eleições foram tranquilas em toda a região. Em São José do Rio Preto, poucas urnas apresentaram problemas e praticamente não foram registradas ocorrências policiais na cidade. Os mais de 330 mil eleitores de Rio Preto não enfrentaram dificuldades durante a votação. No plantão policial, poucas ocorrências registradas. Em uma delas, uma pessoa foi surpreendida carregando material de campanha. Na outra, apoiadores de um candidato teriam soltado rojões durante uma carreata, o que teria espantado pássaros na região do aeroporto. Uma das aves, então, teria se chocado contra uma aeronave que precisou retornar para verificar possíveis danos. Situações envolvendo panfletagem e boca diurna também foram verificadas e vão ser investigadas pela Polícia Federal. As denúncias que foram feitas aqui em São José do Rio Preto, imediatamente, a partir de hoje, elas estarão sendo processadas. A gente vai verificar junto aos boletins que foram elaborados na Polícia Federal e realmente outras denúncias que foram levantadas pelo eleitor. Nós iremos agora fazer o processamento. De acordo com a Justiça Eleitoral, com relação às urnas, 22 equipamentos apresentaram defeitos, o que corresponde a 2,2% do total utilizados na eleição na cidade. Nós iremos, a partir da semana que vem, já preparar as urnas, colocar à disposição para a eleição e na votação e esperamos que tenhamos a tranquilidade do primeiro turno que se repita agora no segundo turno na eleição presidencial e na eleição de governador do Estado de São Paulo. E aí